Um, dois Quando transmitida no México, a novela Apaixonando-me por Ramon fez um grande sucesso e fortaleceu a imagem de José Ron como o novo galã dos galãs das novelas mexicanas. Ele já vinha de dois protagonistas super clássicos em Buchacha Italiana, que daqui a pouco tá aqui na Guigo TV, e simplesmente Maria. Em Ramon ele viveu um tipo diferente, um cara diferente. Mas igualmente apaixonante. Tanto é que ele conquista dois corações na história, o da Sofia e o da Fabiola. Inclusive a Sofia vai fazer ali algumas armações com mentiras, intrigas, pra tentar conquistar o coração do galã. Tchau, tchau. Amém